A CIDADE NO BRASIL 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 Meu nome é Rita Cardoso, tenho 65 anos e moro aqui no numerado Santa Lúcia. Hoje vou contar um pouco da minha história de vida. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim direto aqui no morro. Então, eu vim ficar na casa da minha irmã, né? Minha irmã casada, os filhos eram todos pequenininhos. Aí fiquei um tempo na casa dela. Aí depois eu fui procurar emprego, né? Aí eu consegui um emprego no Caissara, numa casa de família. A minha patroa foi a minha segunda mãe. O que que aconteceu comigo? Eu tinha 14 anos. Aí eu completei os 15. Aí eu pensei comigo, gente, a menina de 14 anos devia estar na escola. O que que eu vou fazer? Eu não tinha uma opção, né? Não tinha família aqui. Tinha minha irmã que trabalha fora. Aliás, eu nem tinha endereço dela. O que que eu fazia? Ao terminar de arrumar a cozinha do jantar, eu pegava aquela revista velha e levava pro meu quarto. Chegou lá, no meu quarto, eu ia soletrando. Então, eu aprendi a ler e escrever dessa forma, sozinha. E aí depois eu fiquei trabalhando, uma casa eu passava para outra, nas casas de família. Quando eu casei, eu pensei comigo, gente, agora eu já tenho minha casinha e eu vou procurar um serviço de conservadora. Aí eu fui procurar um serviço de conservadora, né? Aí eu consegui um trabalho lá no Prudente de Moraes, aqui embaixo, numa empresa, né? Aí dá pro Dente de Moraes, nós fomos pra Casa da Liberdade, pra Praça da Liberdade trabalhar, né? Nós pegávamos um serviço de uma, às dez da noite, que é tanto de mulher. Eu esperando meus filhos, meus dois filhos, trabalhava grávida no sofrimento. Aí, né, eu faço academia, né, aqui no salão da igreja. Aí o professor Alexandre falou com nós, meninas, tem oficina de teatro, lá no Poço Médico. Aí a Rosa falava comigo assim, ô Rita, vão lá participar da oficina de teatro. Falei, não, Rosa, eu não vou, eu não entendo nada de teatro. Aí a Rosa falou, vamos, Rita. Eu falei, então tá. Aí nós fomos, né, participar. Chegamos lá, nós começamos a pregar jornal na caixa de papelão. Aí nós ficávamos assim, olhando pra outra, o que nós estamos fazendo? A Rosa falava assim, eles vão rir de nós. Aí, não é que nós começamos a gostar da coisa? Nós arrumamos muita amiga, ali nós dava risada, fazia um lanche gostoso. A apresentação do teatro foi no Poço Médico. Aí a equipe do Poço Médico gostou demais, aplaudiu nós, né. Aí nós fizemos mais ou menos umas três apresentações no Poço Médico. Ô menina, o teatro mudou minha vida. Eu era uma pessoa tímida, triste, pra baixo, sem assim, exposição de nada. Depois de 60 anos, eu virei uma mulher realizada, uma mulher forte, uma mulher poderosa. Agora eu saio do teatro só quando Deus quiser. O teatro foi muito bom pra nós e tal. Nós conseguimos arrumar muitas amigas. Nós dava muito risada e é tudo de bom. Eu virei outra mulher. Pois é, eu aconselho as pessoas que passaram dos 60 anos, que procuram uma coisa assim pra fazer, né. Pra ficar mais animada, mais feliz. Eu espero que elas encontrem uma atividade assim, igual ao teatro, né. Porque é muito bom. Tchau, tchau.